A gente está aqui em Algodão de Jandaíra, no meu sítio, vamos tentar pegar um garrote, está no mato, um garrote meio brabo, eu e a vaqueirama aqui os amigos, eu tenho feito uma sonha parecida, que a gente pega e dá tudo certo, em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto